Além de estar por dentro das tendências, algumas peças também precisam de cuidados especiais, como as lãs e até o couro e o courino. E é claro que a gente vai te ajudar a começar essa preparação com as peças de inverno e por isso hoje eu recebo aqui a Camila da Campo, que vai nos ajudar dando dicas. A Camila já é de casa, já nos deu várias dicas aqui de limpeza e hoje é sobre essas peças de inverno. Bom, estávamos brincando até, né Camila, que o inverno ainda não chegou. A gente ainda nem começou a tirar as peças do guarda-roupa, mas é importante fazer essa retirada antes de usar, tudo bem? Sim, oi Duda, tudo bem? Oi pessoal de casa, estou aqui novamente, né? Hoje vim falar um pouquinho então pra você sobre a conservação dos nossos tecidos de inverno, né? Essa retirada dos tecidos de inverno do armário é bom pra gente dar aquela revisada nas roupas que ainda servem, naquelas que não servem mais, né? E partir pra doação e também pra ver se está tudo limpinho, se não está com aquele cheiro de guardado, né? Então hoje eu vim trazer algumas dicas pra não acontecer isso, né? Não ficar com esse cheiro aí, com essas manchas que o inverno às vezes deixa nas roupas. E nós estávamos falando agora há pouco com a Fernanda, consultora de imagem, sobre o courino. É uma peça aí que vai estar muito em alta e a gente sabe que o couro e o courino precisam de um cuidado especial. É verdade ou é mito que não pode ir para o sol essas peças? Então, o courino e o couro são peças bem delicadas, né? E com relação ao sol, a gente pede pra evitar porque ele pode secar, né? E mesmo a lavação dele tem que ser feita de uma forma especializada. Não pode simplesmente colocar na máquina, ligar e deixar. Ele não deve ser levado à máquina e ele não deve ser molhado. Ele tem que ser lavado de uma forma com produto específico ou somente aquela sujeirinha que às vezes... Passar o paninho. Isso, só passar um paninho úmido ali, pra ele não acontecer de secar, ainda mais o courino, né? Que é um tecido um pouquinho que às vezes de um inverno pro outro ele vai descascar ou alguma coisa assim. Assim você consegue manter a sua peça por mais tempo. E esses casacos que são um pouco mais grossinhos? Que eu acho que até vai demorar pra gente retirar agora do armário. Qual é o tipo de limpeza? Eles podem ir para a máquina ou também não? Então, aqui eu trouxe algumas peças de frio, né? Eu trouxe o casaco de poliéster, né? Que ele é um casaco que ele é mais fácil de lavar. Ele pode ir à máquina assim, só que sempre cuidar com uma limpeza... Colocar um ciclo delicado, né? Na máquina. Porque como normalmente esses casacos de poliéster tem costura, a costura dele acaba cedendo e aí o tecido que tem dentro, que é o que esquenta, ele acaba saindo e você vai estragar o seu casaco. Então, pode levar sim, mas com o ciclo delicado. Já o casaco de lã batida, né? Que esse aqui sim, né? Todo mundo deve ter em casa. E todo mundo sabe que não pode lavar. E todo mundo sabe que não pode lavar. Então, assim, precisou lavar, manda num lugar especializado. Não tenta economizar, lavar em casa, porque não vai dar certo. Ele não vai secar do jeito que tem que secar. E aí ele pode até mofar e você perder seu casaco. Porque depois que tem mancha de mofa, é muito difícil você retirar esse casaco. E Camila, esses casacos de lã, pelo menos eu percebo bastante, a gente que fica digitando, que suja principalmente aqui no punho. Tem alguma forma da gente limpar em casa só o punho? Olha, eu nunca tentei. Já tentou? Porque a gente fica digitando aqui e pega a sujeira mais ali. Na verdade, como eu nunca tentei, eu não sei como indicar. Mas acredito que uma limpeza no local... Só que assim, tem que cuidar muito com a secagem. Porque esse tecido aqui, ele tem que secar muito bem. Então assim, terminou o inverno, não vou mais usar esse casaco. Proteger ele, colocar ele num saco de TNT, bem arejado, pra ele não mofar. Ou então se vai guardar naquelas embalagens a vácuo, ver se ele não tá com nenhuma sujeira, ou se ele não tá com nenhum mofo, e que ele tá bem seco. Ele tem que tá bem seco. A umidade é perigosa pra ele, né? Porque se ficar com umidade, ele vai estragar e você vai perder esse casaco. Porque ele é um tecido bem delicado. Apesar dele ser bem grosso, né? Ele é bem delicado. E nós temos aqui as lãs também, né? Que são as peças chaves agora do inverno. Isso. E como a gente faz para limpar? Principalmente a questão de bolinhas, que eu acho que o pessoal de casa também sofre com isso. A lã, ela é um tecido um pouquinho mais fácil, né? Até pra lavar, na máquina ciclo delicado, todas as roupas de inverno tem que ter esse cuidado pra elas não entortarem na costura, não ficarem feias, né? E a bolinha, a gente tem o famoso papabolinha, né? Que funciona super bem. E uma dica que eu trouxe pra vocês é a esponjinha, né? Usa o lado verde da esponjinha, com bastante delicadeza pra não puxar fio. Você vai passar onde tem a bolinha e ele vai tirando. Aqui tem algumas, são bem pouquinhas, que é uma peça mais nova, mas já tá saindo. Isso, ela gruda na esponjinha, mas assim, sempre cuidar, não passar muito forte, porque ela pode puxar fio, né? E passar só onde tem a bolinha mesmo, assim, não passar na peça inteira, porque pode acontecer algum acidente. E a escova seca, uma escova nova, daquela que tá mais durinha ainda. Essa aqui tá novinha ainda, então tem que ser seca, né? Não passar ela úmida e com o lado verde delicadamente. E como a gente guarda essas roupas depois? Então, eu gosto de guardar elas, principalmente lã e casaco estruturado, em cabide. Porque aí ela não vai entortar e ela vai ficar num local que ela vai ter a ventilação correta pra não mofar, né? Porque o problema dos armários no inverno é a umidade e é o mofo que estraga a peça, né? Uma coisa que a gente indica que é legal de fazer é colocar aquele giz de quadro negro, não sei se você sabe. Sim. É, fazer ele... A gente brinca de amarelinha até, né? Isso. Quando criança. Esse giz de quadro negro, ele é ótimo pra absorver a umidade. Nossa, mas tão simples. Por incrível que pareça. Você pode colocar ele solto, espalhado nos cantos do armário, ou você pode fazer saquinhos com tule ou com o próprio TNT mesmo, um saquinho que respire, né? Colocar vários dentro, amarrar e espalhar pelo armário também, que ele funciona muito bem pra segurar a umidade e tirar aquele odor que às vezes fica no armário, porque fica muito fechado, a casa fica fechada, né? Então, acaba influenciando nas roupas. E já essas peças aqui de moletons, que também a gente usa bastante no inverno, essas a gente pode dobrar e guardar assim. Isso. Eu trouxe aqui uma calça de moletom, né? E uma flanela, tá? A flanela, na lavação, né? A gente indica sempre não deixar de molho, porque ela pode soltar a cor e desbotar, fica feia, né? E na passadoria, passar ela, porque essa é uma peça que tem que passar, não tem muito o que fazer, né? Passar ela sempre com o ferro no médio, na temperatura média, pra ela não estragar e não alterar a fibra do tecido. E o moletom é aquela peça mais simples, né? A gente coloca na máquina, junto com tudo, mas é importante sempre separar por cor. E se for alguma cor escura ou um colorido, né? Não deixar de molho muito tempo, porque ele também vai desbotar e vai ficar feio. Então, esses tecidos que eu trouxe aqui, que são os que a gente mais costuma usar no inverno, né? E agora o pessoal de casa já pode começar a fazer essa revisada nos armários. Eu vou fazer isso de noite, até tenho que fazer também. Mas a gente está na expectativa de começar a usar essas peças, porque a gente já viu que tem muitas tendências boas vindo por aí. Sabemos como cuidar das peças, como fazer a higienização e agora só falta o frio chegar, né Camila? Exato. Outra dica que a gente dá bem legal, assim, é a questão de secar as roupas, porque não basta lavar e passar, ela tem que secar também da forma correta. Então, assim, deixar num lugar bem arejado, se tiver sol, a gente sabe que esses dias do inverno são um pouquinho complicados, mas assim, vê que não está secando, coloca um ventiladorzinho perto, que ele vai dar aquela arejada, deixa a roupa mais separada no varal, para ela ter aquele espaço para ela conseguir secar e com certeza as roupas vão ficar bem conservadas e vão durar para o próximo inverno também, né? Muito obrigada, Camila, mais uma vez pela parceria.